Ae! Hoje vamos ver a luta aqui entre Fonks e Hoenhaen, e o Fonks tem aqui um Haomaru 161 mil de power, e outros personagens que estão fraquinhos, contra Hugal 173 mil de power. As outras lutas elas já estão definidas, então vamos ver essa primeira luta aí. O Hugal vocês viram que ele tem 12 mil de power a mais do Haomaru, mas vamos ver o que vai acontecer. O Hugal já luta primeiro, porque ele está aí com Smax, tem sexto elemento ativado. Haomaru não acha que ele tenha o sexto elemento ainda, né? Mas ele vai lutar contra o Hugal e a vida dos dois lá muito parecidas, né? Ele deu sorte e conseguiu dar um bloc. O Hugal dificilmente vai dar bloc, né? Porque o ultimate do Haomaru ele tira bloc, na verdade. E o Hugal, como ele tá atacando um tanque, o dano dele é baixo e ele recupera pouca vida, né? Então, esse regen dele não é muito bom quando ele luta contra tanques. Haomaru se salvou aí na skill e consegue usar outra skill para finalizar o Hugal. Para vocês verem como o Haomaru, que foi desprezado aí por todo mundo, ele foi o boneco mais barato. Aliás, não. Benimar foi mais barato, né? Mas em segundo lugar ficou o Haomaru ali e... Para vocês verem que se você upar bem o Haomaru, ele bate o Hugal aí no torneio. Aliás, vocês podem até ver que o Haomaru nem tá tão upado quanto esse Hugal, né? O Hugal, ele tinha um sexto elemento, ele tá vermelho, enquanto o Haomaru ainda tá aqui, laranja mais cinco, né? Provavelmente sem o sexto elemento ainda. E, ainda assim, ele consegue ganhar. Então, eu achei essa luta muito interessante. Postem aí nos comentários o que vocês acham, se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Até a próxima, então. Falou! E aí